Agora falando de formiga, um detento de 29 anos foi morto durante o banho de sol na penitenciária de formiga. O rapaz foi golpeado no peito com um chucho, material artesanal pontiagudo e cortante. Outro preso, suspeito do homicídio, foi apresentado à autoridade policial. A Polícia Civil vai investigar o caso. A Secretaria de Estado de Segurança Pública de Minas Gerais informou que todos os procedimentos administrativos foram realizados pela direção da unidade prisional, sendo aberto procedimento interno para apurar as circunstâncias do crime.